Opa, aqui é o Felipe Leão, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar uma forma para se fazer dinheiro rápido com roupas, tá? Esse vídeo não vai se apegar em construir um negócio de roupas, ele não vai se apegar em construir uma loja de roupas. Aqui é só para mostrar um método para se fazer dinheiro de uma forma rápida com roupas, tá? Então é mais para quem ainda não entrou no negócio, conhecer uma forma para entrar, para entrar e começar a revender. E eu trouxe um exemplo aqui de a gente fazer mil reais. Como a gente pode fazer mil reais com vendas de roupas de uma forma simples que você que está assistindo pode fazer agora com o que a gente vai mostrar aqui. Legal, né? Então vamos lá, vamos ver aqui como é a metodologia para fazer isso, tá legal? É bem simples, você vai ver. A ideia é que você precisa de 10 clientes, tá? 10 clientes e um fornecedor confiável. Essas são as duas coisas que você vai precisar para poder executar esse método aqui, que eu já vou te explicar como é que funciona. E aqui no canal a gente tem alguns fornecedores confiáveis de quem eu já compro e que eu indico que você pode estar comprando também. Então isso já está marcado. E as clientes aí você vai ter que conseguir, no seu próprio WhatsApp você pode conseguir algumas amigas que podem vir a comprar de você. E eu vou te mostrar aqui uma mensagem, um exemplo de mensagem que você pode utilizar para você mandar para essas amigas para você conseguir realizar essa venda, tá? É uma mensagem para quem não tem ideia de como começar, de como abordar, do que falar. Eu vou te mostrar aqui como é que você pode fazer isso. E no primeiro momento você vai ter que entrar em contato com esse fornecedor. Também através do WhatsApp. Aí nos vídeos dos fornecedores que estão no canal, você pode ver o WhatsApp desse fornecedor. Então quando você entrar em contato com o WhatsApp do fornecedor, já tendo escolhido ali o fornecedor de quem você quer trabalhar, você vai pedir para esse fornecedor as fotos dos produtos dele, tá? E com essas fotos você vai poder utilizar essa metodologia aqui, que é bastante simples, como é que vai funcionar? Você vai pegar as fotos do fornecedor e vai enviar para os seus clientes, já com o preço de venda, tá? Então você já sabendo o preço de custo, você vai enviar essas fotos para os seus clientes com o preço de venda. Ou seja, já com o markup. Você está comprando isso no atacado, ou seja, você está comprando mais de 10 peças, 20 peças, não sei, e você vai estar vendendo no varejo. Portanto, você tem que fazer o seu markup. Afinal, você está assumindo o risco de um negócio e você tem que ir ali trabalhar nos preços de mercado. Como os nossos fornecedores que a gente indica aqui têm preços muito bons, eles possibilitam um markup bem interessante, como um markup, por exemplo, de 3. Entre 2,5 e 3,5 é possível marcar com as peças que você tem aí. O que isso significa? Que se você vai comprar uma peça por 10 reais, por exemplo, você pode marcar essa peça de 30, 33 reais. Eu vou te mostrar aqui no exemplo como é que você pode fazer isso, tá? Então, você vai entrar em contato com o fornecedor, vai pegar as fotos, vai escolher o preço de venda, de acordo com o preço de custo que você já sabe, e você vai mandar essas fotos para 10 clientes. Para mais do que 10 pessoas, até você conseguir pelo menos 10 pessoas que queiram comprar de você. E aí você vai mandar uma mensagem para essa cliente, que pode ser essa aqui, ou pode ser uma adaptação dessa aqui para a sua realidade, para a realidade aí das suas clientes, tá legal? Então, aqui eu trouxe um exemplo para quem ainda está muito perdido. Você pode usar essa mensagem, que é a seguinte. Olá, aqui entre parênteses o nome da pessoa, Juliana, Mariana, Maria, sua amiga. Eu estou vendendo esses pijamas adulto e infantil. Aqui eu trouxe o exemplo de pijamas, tá? Mas poderia ser, eu estou vendendo essas blusinhas regatas de academia, eu estou vendendo esses croppeds de tricô, eu estou vendendo esses vestidos evangélicos, enfim, poderia ser qualquer coisa, tá? Mas como a gente está usando aqui o exemplo dos pijamas, para ficar mais claro, porque é um produto de 10 reais, vamos continuar aqui. Então, eles são apenas 35 reais cada, ou 3 por 100, tá? 3 por 100. Então, a ideia é que você venda o kit, que vai sair a 33 reais cada um, é que você venda logo 3 para uma pessoa só, para você não ter que ficar fazendo várias vendas de 35, tá? Então, você vende o kit de 3 por 100, e você manda as fotos dos modelos, dizendo que tem esses 8 modelos aqui. Pode ser 8 modelos, pode ser 6 modelos, pode ser 3 modelos, você vai definir. No caso dos pijamas, é o H8, porque você vai ter o infantil, você vai ter o adulto, né? Então, aqui eu coloquei essa quantidade de modelos, mas poderia ser menos também. E aí, você tem que trazer alguns benefícios desse produto para apresentar para o seu cliente, né? Você vai dizer, por exemplo, nos pijamas, eles são de algodão, não dão alergia, o material é confortável, é durável. Então, aqui eu estou trazendo o que? Benefícios para esse cliente. E a gente fala desses benefícios em cada vídeo dos fornecedores, a gente fala de alguns benefícios dos produtos, né? Por que esses produtos são interessantes de estarem sendo vendidos? Então, quando você assiste o vídeo do fornecedor, você vai ter uma ideia aí desses benefícios que você pode estar apresentando de cada tipo de produto, tá? E aí a gente faz uma pergunta aqui para a pessoa, para aguçar o imaginativo da pessoa, para ela já se imaginar com esse produto, tá? Que eu utilizei aqui como exemplo, já imaginou a família toda podendo aproveitar desse conforto a mais na hora de dormir? Então, você joga essa perguntinha, que é uma pergunta para a pessoa já se imaginar como se ela estivesse utilizando o seu produto, e isso te ajuda também a vender. Às vezes, você pode incrementar isso até com mais alguma pergunta. Depois você... Eu coloquei aqui no exemplo para você colocar são poucas peças disponíveis. E de fato são. Aqui a gente está usando um exemplo de mil reais, para você vender mil reais. Então, seriam dez kits de cem reais, por exemplo, que você venderia, né? Então, o seu objetivo é esse. Então, para você vender isso, você vai ter comprado o quê? Você vai ter comprado 30 peças. 30 peças vezes 10 reais, você vai ter feito uma compra de 300 reais, tá legal? Então, nesse primeiro momento, para realizar isso aqui, você vai estar trabalhando apenas com essas 30 peças. Então, são de fato peças limitadas. Você vai vender apenas 10 kits desse, nesse primeiro momento. Então, você não está falando nada de errado. Você, de fato, tem poucas peças. E, por isso, eu vim saber, continuando aqui o texto, por isso, eu vim saber se posso deixar separado um kit desse de três peças para você. Tenho certeza de que você vai gostar muito. Pronto. Esse aqui é um exemplo de mensagem padrão, que, como eu disse, você pode estar adaptando, por exemplo, família. De repente, a pessoa não é a pessoa que vive em família, é a pessoa que vive só. Então, você já imaginou você podendo aproveitar desse conforto dessas blusinhas de academia para ir para a academia sempre bonita e arrumada? Então, você trabalha aqui a imaginação de acordo com também o benefício que esse produto vai trazer para a pessoa ou para a família da pessoa, tá? E lembre de trabalhar com um produto que não vai mudar no fornecedor. Porque aqui, qual é a ideia? Você está mandando a foto antes mesmo de ter comprado. O que isso faz? Isso faz você se sentir mais seguro para comprar o produto já tendo alguns pedidos. Já tendo algumas pessoas que vão ter te dito, olha, sim, eu quero, sim, é que legal. Ou que vai, aqui, talvez não de imediato dizer um sim, mas vai querer saber mais informações que você vai falar. E que, no fim, você vai, pelo menos, conseguir aí uns sete, de preferência os dez já, né? Que digam, não, eu quero. Eu vou querer. E aí, é interessante que você dê um prazo para eles, para eles não te enrolarem muito. Você diz, olha, eu preciso saber se você vai de fato, se eu posso mesmo pedir para você, porque eu só tenho até amanhã para fazer esse pedido. E aí, você manda essa mensagem para ele responder mais rápido. Por exemplo, você pode fazer isso aqui numa quarta, para ver se o pessoal te responde até na quinta, na sexta. Que aí, na sexta, você faz o pedido pelo WhatsApp, né? E tenta ver se isso aí chega para você até na outra sexta, ou seja, uma semana depois. E aí, você entrega esses pijamas, tá? Se, por exemplo, você faz isso com um determinado produto e tem poucos pedidos, vamos dizer, ninguém se interessa, tem um ou dois pedidos só, e você vê que aquilo ali não vai para frente mesmo, você ofereceu ali para 20 pessoas e o pessoal não quis, você pode não fazer o pedido. Aquelas duas pessoas que você, que pediram, que quiseram comprar de você, você fala, olha, a gente está, a gente está segurando um pouco, vai ter um atraso, infelizmente eu não vou poder fazer o seu pedido agora, mas, assim que eu tiver realmente essa mercadoria disponível, mais na frente, eu te procuro novamente para ver se você ainda tem interesse. E aí, a gente faz o pedido, tá? Então, você pode falar isso para as pessoas, caso você, de repente, veja que aquele produto não colou tanto com o seu público, com a sua audiência. E aí você vai e tenta com outro produto, espera um tempinho, né? Faz novamente o mesmo trabalho, só que com outro produto, com outros benefícios, com outro texto, e tenta novamente para ver se aquilo ali vai ter mais adesão. Eu acredito que, por ser um produto com preço barato, você vai conseguir ter uma aceitação rápida desse processo aqui, tá? E lembre-se, voltando àquele ponto, de ter um produto que não muda muito. O que isso quer dizer? A gente tem vários fornecedores aí que a gente está indicando, tem fornecedores que tem ali novidade toda semana, os produtos sempre mudam de uma semana para outra do fornecedor. E isso é muito bacana para quem já está no negócio. Mas para quem está começando com essa metodologia aqui mais simples, de resultado mais rápido que eu estou trazendo para você, a minha recomendação é que você trabalhe com um fornecedor que semana a semana ele tem sempre os mesmos produtos. O pijama, o fornecedor de pijama é um exemplo disso, o fornecedor de fitness, ele tem ali as blusinhas fitness, a calça leg, tem alguns produtos que tem sempre em estoque. Então, nesse primeiro momento para utilizar essa metodologia aqui, se preocupa com isso, tá? De você estar prometendo um produto que você vai conseguir fazer o pedido depois, tá? Se você conseguir não prometer, não se apegar tanto à estampa, não se apegar tanto a cores, ter apenas uma preferência de cores dos seus clientes, seria mais interessante, até porque os fornecedores, às vezes, a gente não consegue pegar exatamente a cor, exatamente a estampa que a gente queria. Já fica mais difícil para você conseguir pedir isso pelo WhatsApp. É possível, mas é um pouco mais difícil. O ideal seria que você conseguisse tirar os pedidos dos seus clientes aqui sem entrar tanto no mérito de estampa e de cor. Claro que se você ver que tem uma procura só por um ou dois tipos de cor, você vai tentar comunicar isso ao seu fornecedor e pedir para ele só manda nesse estilo de cor porque é isso que o pessoal está pedindo aqui. Tá legal? Então, eu acredito que com essa metodologia aqui é possível, sim, fazer mil reais rapidamente revendendo roupas. É possível você entrar no negócio se você ainda está perdido, se você ainda não sabe como entrar. Essa aqui é uma das formas, existem várias formas de trabalhar o negócio de roupas. Aqui no canal a gente tem alguns vídeos que a gente fala desde loja, delivery de sacolas, a gente fala revender de porta em porta, a gente fala de uma série de métodos que você pode estar utilizando e eu acredito que esse tipo de vídeo é um tipo de vídeo interessante que a gente vai estar trazendo cada vez mais para o canal. Se você gostou, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, a gente lê todos os comentários, embora às vezes a gente não tenha tempo de responder, mas todos os comentários eu leio com muito carinho. E se você quer aprender mais sobre o negócio de roupas, tem o nosso ebook gratuito que está aparecendo aqui no vídeo ou aqui embaixo na descrição que você pode fazer o download desse ebook e ler esse ebook que ele pode te ajudar com mais algumas dicas. Tá legal? Então esse vídeo vai ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!